MÚSICA Chegamos então galerinha a São Miguel das Missões É isso aí, a gente veio aqui então pra visitar as ruínas jesuíticas das Missões É isso aí, só que não vai ser hoje, hoje a gente vai procurar um campo e vai descansar Porque a gente tá moído, vai ficar pra outro dia A gente até vai fazer um voo bem legal ali no Mórtico, né? É, até pra gente aproveitar melhor ali as ruínas, né? Porque agora já tá caindo a tarde, os quatro e meia, então vamos descansar e amanhã tem mais Olha que legal agora que a gente tá entrando aqui Que todas as montas de ônibus são missõezinhas Olha lá galera, daqui a pouco vai aparecer aí pra vocês as ruínas Estamos passando ao lado delas agora Em busca da Secretaria de Turismo É bem legal, vai dar um voo maneiro É isso aí moçada, graças a Deus dessa vez encontramos uma pousadinha tranquila pra gente conseguir se divertir um pouquinho É uma pousada com camping que aceita campista É isso aí, é uma fazendinha também Olha só, tem meio que um parque aquático aqui também Super show de bola, galera Só não tá assim tão preparado pra receber turistas É, tá mais ou menos assim Mais obeiros, mais obeiros A gente já falou que acabou já a safra de veranistas Então fica meio sujo assim Mas a água é limpa Vamos aproveitar, né? Porque eu vivendo no mundo afora é assim? Gente, mais um pouquinho mais quente Escorregar lá de cima o bicho vem Cair de lombo Vai tranquilo, querido Pode tranquilo, não Você joga? Joga, joga, joga no meu corpo Ah, essas perninhas Olha o doido das perninhas da guria Um dia da caça, outro do caçador Ontem a gente tava no meio de um monte de caminhões E a gente tá aqui e vai fazer um churrasquinho Olha lá, Maria Temos luz, temos banheiro Estamos completamente sozinhos, não tem ninguém aqui Saiu a baixinha Essa aqui quer fazer uma linguiça de macho Tchê Yeah, man Fucking yeah, man Acho que tá um pouco alto Yeah, man Saco, 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 fome, taco, fome, taco, fome Vocês conhecem o churipã? Mais ou menos isso É, não, é o churipã Acho que tô meio cruz, né? Não tô nem Linguicinha Queijo E o vinagrete Maravilhoso que a esposa fez Hum, hum, hum E é isso galera Encerramos o dia de hoje Já tá escurecendo Então daqui a pouco já não dá mais pra filmar nada Aqui não tem luz Mas a gente só vai tomar um banhinho Depois desse churrasquinho Comendo um churipã maravilhoso As linguiçinhas ali ainda tão lá Tem mais dois xis pra gente Como o pessoal chama aqui xis Se vocês curtiram esse nosso videozinho Não esqueçam de deixar aquele like Pra ajudar a gente bastante Se inscreve no canal se não tá inscrito E deixa o seu comentário aqui embaixo É isso aí A gente quer sempre tá ouvindo vocês aí O que vocês tão falando A gente adora ouvir vocês na verdade E amanhã aí provavelmente a gente deve tá vendo Parece que a noite vai ter um show noturno aqui Som e luz Som e luz Lá no Nas missões Nas missões A gente vai assistir ele Depois vamos voar também Vamos fazer tudo isso E vamos ver como é que vai ser tudo isso amanhã Vamos lá? Um abraço Tchau tchau Senta que lá vem a história Fala galera A gente agora tava tirando um cochilo ali Depois do nosso jantar, almoço Que a gente fez ali que era 6 horas da tarde A gente deitou E agora agora umas 10, 11 horas da noite A Vani tava aqui me torrando pra mim Ai me leva lá no banheiro Me leva lá no banheiro Tinha um cachorro que durante todo o tempo que a gente tava aqui Ele tava preso lá atrás Ele ficava lá Uuuu Latindo, uivando E a gente pensou que era porque ele era muito brabo A Vanessa hoje queria até dar um ossinho pra ela É Eu achei que ele era muito brabo E por isso ele ficava preso Porque tem diversos outros cachorros soltos E aí eu teimei insistir que eu tô vendo pra ir comigo O banheiro aqui do lado mas tá escuro Eu pedi pra ele ir comigo Dele, ah beleza eu vou Detalhe que o cachorro já tinha me dado um cagaço Aqui tem uma luz ó Aqui que fica lá E ele passou bem aqui do lado Aqui Agora tipo a gente tava dormindo A gente nem sabia direito que era hora zero E aí o cachorro passou aqui Só que eu refleti Eu fiz uma sombra E eu vi alguém Flá 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 Andando eu falei Meu tá vindo alguém E aí beleza É Aí fomos nós dois caminhando Daqui a pouco o ovo tá vendo Ah tem um cachorro ali do lado Deu tá né Eu olhei e não era um cachorro Era um urso preto Só que eu nem me liguei Que era aquele cachorro lá que tava amarrado Daqui a pouco o cachorro veio com tudo Ele é quase do meu tamanho Ele pulou e blá Fica as duas patas em mim Assim E daí eu Sai cachorro Sai cachorro Aí tipo ele grudou aqui no meu braço Assim daí eu tirei Sai Aí ele veio de novo Sai cachorro Sai cachorro Eu tirei ele e veio barrar de novo O cachorro não é brabo Ele é muito manso Ele é manso Só que ele fica pulando E fica grudado assim Se te olhando E tá tudo escuro a noite Ele é gigante Ele é do tamanho da Vanessa Assim com as duas patas Oh você fica cagada Se eu tivesse ido sozinha Gente eu até cogitei Eu pensei assim Ah você tá vendo não vai comigo Vou fazer xixi aqui do ladinho do carro mesmo né Imagina eu abaixada Gente vê esse cachorro monstro Em cima de mim No meio do nada Ah Oh 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 Gente 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 Nossa Hum Banana Bai é só vai levar pena Quando tiver de novo Eu não vou gravar mais um carro Milo Bá 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 Bah, 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 bah...